Caralho, essa é mais uma moleque DJ Smith e DJ Vitinho, ô moleque tá malandro DJ Smith que te pega, te taca sem camisinha DJ Vitinho que te pega, te taca sem camisinha O Smoke que te pega, te taca sem camisinha Toma, toma na chequinha, toma, toma na chequinha Toma, 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 pica na checa novinha Vitinho que te pega, te taca sem camisinha Existe gente que te pega, te taca sem camisinha O Smoke que te pega, te taca sem camisinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na checa novinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, toma, pica na checa novinha DJ Smith que te pega, te taca sem camisinha DJ Vitinho que te pega, te taca sem camisinha O smoke que te pega e te taca sem camisinha Toma, toma na chequinha, toma, toma na chequinha Toma, 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 pica na checa novinha Vitinho que te pega e te taca sem camisinha Existe gente que te pega e te taca sem camisinha O smoke que te pega te taca sem camisinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na chica novinha Toma, 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 tapa na bundinha Toma, 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 pica na chica novinha Toma, 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 pica na chica novinha Toma, 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 pica na chica novinha Tchau, tchau, tchau